A gente volta agora falando de eleição. O prazo para o registro das oito candidaturas que pretendem disputar o cargo de governador do Estado terminou agora há pouco. Então vamos direto para a sede do TRE para saber mais informações ao vivo com a repórter Tamires Clare. Tamires, boa noite para você. Como é que foi o dia por aí? Todos os partidos e coligações conseguiram registrar os oito candidatos? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Sim, os oito candidatos conseguiram registrar as candidaturas. A última candidata que esteve por aqui foi a Rebeca Garcia, que vem pela coligação Coragem para Renovar. Mas ontem mesmo já teve candidatura sendo registrada aqui. Quem esteve aqui foi o José Ricardo, que vem pela candidatura Puro Sangue do PT. Esteve aqui ontem, mas foi o único que veio ontem. Todos os outros vieram hoje mesmo. Pela manhã, o Wilke Barreto, que vem pela coligação por um novo Amazonas, esteve aqui. Agora é interessante que ele registrou o mesmo nome de uma outra coligação, que também foi registrada hoje, a do Marcelo Serafim. Um dos dois vai ter que mudar o nome da coligação. Ainda pela manhã também esteve por aqui o Luiz Castro, que vem pela coligação. O começo de uma grande mudança e agora a tarde foi realmente bem mais movimentado. Liliane Araújo, que vem também com uma candidatura Puro Sangue do PPS, esteve aqui para registrar a candidatura. E também os candidatos Eduardo Braga pela coligação União pelo Amazonas e Amazonino Mendes, movimento pela reconstrução do Amazonas. Lembrando que os candidatos, partidos, coligações e também o MP tem até cinco dias para as impugnações, ou seja, apresentarem provas, argumentos que digam que algum desses candidatos não pode concorrer ao governo do Amazonas porque estaria impedido de alguma maneira. E aí a Justiça Eleitoral vai ter que correr para apreciar essas peças, até porque o pleito desse ano é bem mais curto que o normal, né Amanda? É verdade, a gente falou sobre esses prazos aqui. Muito obrigada pela participação e pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com você. E agora a gente muda de assunto. Hoje o único centro de triagem de animais silvestres em Manaus que está funcionando é o do Ibama. Mas a unidade tem poucos alojamentos para receber novos animais resgatados e pode fechar as portas. O centro de triagem do Ibama, o CETAS, enfrenta dificuldades para receber novos animais silvestres por falta de condições de alojamento. Mas não há possibilidade de ampliar o centro. Temos um acordo de cooperação já em andamento e o IPAM já sinalizou que vai construir seus CETAS estadual até o ano que vem. 65 animais vivem hoje nos CETAS do Ibama. Eles foram recebidos aqui em função de fiscalizações, resgate e de entregas voluntárias da população. São bichos silvestres como essa arara, vítima de maus tratos. Depois das penas crescerem, que já é por si só, já é lento, o animal também está com a musculatura dele toda atrofiada. Ele não tem capacidade de voo. Então ainda vai passar mais alguns meses até readquirir a capacidade de voo para só então esse animal voltar para a natureza. Os macacos pregos são os animais em maior número por aqui. Somente neste ano o Ibama recebeu 13. Como são difíceis de serem reinseridos na natureza, eles acabam ocupando jaulas, que seriam para outros bichos. E por falta de espaço, hoje o Ibama foi obrigado a recusar uma onça resgatada. O CIGS tem espaço disponível lá e a gente provisoriamente pediu que o CIGS ficasse com esse animal, até para receber os primeiros socorros. E olha, o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Manaus foi desafiatizado no fim do ano passado. Por esse motivo, o recebimento de animais foi suspenso. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, meios estão sendo buscados para financiar as obras do centro. Mas o órgão ainda não deu prazo para voltar a receber os animais no CETA Saúl em Castanheiras. E agora a gente vai falar de um crime contra um dos animais símbolo da Amazônia. Autoridades estão em alerta ao combate à caça dos botos. Ele é usado como isca para capturar a piracatinga, um peixe vendido em supermercados com o nome de Douradinha, que é proibida por lei desde 2015. Uma pesquisa comandada pela bióloga Vera Silva comprovou. A chamada Douradinha não existe. O nome foi inventado para rotular filés de peixes que normalmente são mais baratos, como o Mapará, Mandi e Mandubé. E o mais grave é apontado pela pesquisa. A maior parte do que é comercializado nos frigoríficos e supermercados, na verdade é filé de piracatinga, um peixe que teve a pesca proibida até 2020. O volume de piracatinga disponível no mercado multiplicou algumas dezenas de vezes. Então, considerando que um boto, segundo os pescadores, pode pescar entre 500 a 1.000 quilos de peixe, a gente vê o volume de botos que estavam sendo mortos para sustentar essa pescaria. Esta cartilha, resultado da pesquisa, mostra as principais características desses peixes vendidos como Douradinha. As cores dos filés podem ajudar a identificá-los. Piracatinga tem uma coloração muito avermelhada. E, por exemplo, essa foi a principal característica que a gente notou de diferente para as outras quatro espécies que são vendidas sob esse nome de Douradinha. Só no ano passado, o Ipaã apreendeu quase duas toneladas de piracatinga no interior do estado. A Federação dos Pescadores do Amazonas nega que essa prática continue ocorrendo na região e diz ainda que a proibição trouxe prejuízos para o setor. Ficou de a gente criar um grupo de trabalho com o Ministério da Pesca, com o Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, e chamar os institutos de pesquisa e os órgãos ambientais para nós definir critérios e demanda para que a gente possa regularizar regularizar essa situação que está prejudicando o segmento. As pesquisadoras trabalham agora para encontrar uma alternativa sustentável para a pesca da piracatinga, sem ter que sacrificar um dos símbolos da Amazônia. Elaborando essas iscas, utilizando restos de peixes, restos de frutas para produzir iscas alternativas, para que o boto e o jacaré não sejam mais utilizados como isca, né? E agora a gente vai dar uma olhadinha no trânsito na cidade agora à noite para ver como é que está a movimentação de carros pelas ruas de Manaus. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente está vendo imagens do nosso drone sobrevoando agora a Avenida André Araújo. Então a gente vê que o trânsito está muito bom agora à noite, na André Araújo, nos dois sentidos. E a gente está caminhando aqui, as imagens estão chegando pertinho do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, né? A rotatória ali, a bola do coroado. A gente está vendo aí que o trânsito está bom agora à noite na rotatória. A gente vê que a imagem está se ampliando. Para a esquerda a gente vai ver ali o sentido da Avenida Rodrigo Otávio e para a direita a gente vê o sentido da Efigênio Salles. Então trânsito muito bom agora no Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Imagens aéreas exclusivas para você aqui da TV Acrítica. Daqui a pouquinho tem mais imagens do trânsito. Isso vai haver também. A Defensoria Pública faz mutirão para levar assistência jurídica a mais de 7 mil famílias que vão ser atingidas pelas obras do corredor do Mindu. E o Princesa dos Sonimões venceu o Atlético do Acre pela Série D do Brasileirão. Agora são 7h30 e a crítica na TV volta já. Transcrição e Legendas Pedro Estrelaees Tchau, tchau.